Olha que legal esse print aqui de um amigo meu que tá vendendo mais de 80 mil reais utilizando a Nuvem Shop como plataforma do seu e-commerce. E algumas pessoas vêm me falar também que, ah, Fale, eu tô utilizando a Nuvem Shop, só que tá ficando muito caro o custo ali de utilizar a Dropi com ela e tudo mais, depois de 10 produtos tem que pagar a Dropi, acho que tem que pagar, acho que 50 reais, não lembro exatamente, mas as pessoas estão achando caro. Então a Nuvem Shop lançou uma oportunidade onde tem uma plataforma que você não tem nenhum custo pra integrar a sua loja com a Aliexpress. E eu vou te mostrar que plataforma é essa agora. Fala, gurizada! Fala, Nascimento na Área e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a baixar o seu custo aí com plataformas, digamos assim. Muitas pessoas estão falando pra mim, Rafael, tá ficando um pouco caro aqui utilizar a Nuvem Shop, tá ficando, ah, eu tô ficando elas por elas e tudo mais, a gente tem uma plataforma barata agora não é mais, mas é verdade que a Nuvem Shop lançou uma funcionalidade muito legal agora, onde você não tem nenhum custo pra processar pedidos com ela. Pô, antes você tinha uma plataforma externa que geralmente o pessoal utilizava a Dropi, que inclusive eu recomendo nesse vídeo aqui no meu canal, onde eu mostro todo o tutorial de como você faz pra configurar a sua loja, tudo no passo a passo, eu recomendava muito a Dropi e tudo mais, porque era a única que tinha integração com a Nuvem Shop. Mas a Nuvem Shop lançou uma nova integração, onde você não tem nenhum custo pra enviar os pedidos pro Aliexpress. Até 250 pedidos por mês você pode enviar de forma gratuita através dessa plataforma aqui, que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. Mas antes de eu te mostrar, já deixa o like, se inscreve no canal, pra que você seja notificado sempre que sair algum vídeo, e é claro, ativa o sininho pra que você não perca nada, tá gente? Então esse vídeo aqui eu vou te ajudar a facilitar um pouco e diminuir um pouco o seu gasto, porque eu tenho recebido muitas notícias de pessoas falando sobre isso, e eu resolvi trazer essa novidade aqui pra vocês de primeira mão. Perfeito então, já estou aqui na tela do meu computador, e o legal gente, que eu já abri aqui a minha loja, tá? Já tô aqui com a loja aberta pra vocês dar uma olhada, e a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui ó, Meus Aplicativos. Clicou aqui em Aplicativo, automaticamente já vai abrir uma nova janela aqui pra gente, vamos só esperar carregar. Abriu aqui, ver todos os aplicativos. E agora é onde a gente vai pegar o nosso outro aplicativo, tá? É um aplicativo que faz a integração de forma gratuita, como eu falei, sem nenhum custo. Então você consegue integrar o AliExpress com a sua loja sem ter nenhum custo, até 250 pedidos por mês. Então pra quem tá começando, que às vezes esses 50 reais de uma outra plataforma faz diferença, isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Então você vai digitar aqui em cima, pode digitar, vem aqui ó gente, vai descendo na verdade, vai descendo aqui, Logística, vai ter aqui, papá, vai descendo, vai descendo, Pagamentos, aqui já vem assim os Getaways, Dropshipping, aí já vai ter CJ, a própria Dropi, né? Que é a plataforma que a gente utiliza, Dropi Nacional, que também é com a Dropi, e aqui tem ó, AliExpress by Nimble, tá gente? Então você pode clicar aqui em cima, você vai utilizar a Nimble pra processar os pedidos. A Nimble é uma plataforma muito utilizada por diversas outras ferramentas, inclusive algumas ferramentas bem grandes do mercado, utilizam a Nimble pra integrar com o AliExpress. Então eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem de outras plataformas que tem checkout, inclusive, que utilizam, então a Nimble é já uma plataforma, digamos que, renomada nesse sentido. Você vai clicar aqui em instalar o aplicativo, tá? Clica aqui em instalar o aplicativo, ele já vai pedir aqui os seus dados, tá? Vai pedir o seu nome, o, por exemplo, o seu e-mail, e também uma senha, tá? Então aqui você já vai criar a sua conta de forma gratuita. Então eu já vou criar minha conta aqui, tá? Certo? Já cliquei ali pra criar minha conta, então, vai pedir pra mim salvar, não vou salvar. Aqui eu vou clicar no botão direito e vou dar um traduzir, só pra que vocês consigam acompanhar certinho. Aqui automaticamente, ó, seja bem-vindo a Nimble, tudo mais. Aqui só dou um let's go. Aqui eu posso pegar... Essa é a tarde. I have experience. Aqui eu tenho experiência, tal, aqui, ó. Aqui você pode responder, tá, gente? Aqui, ó. Segundo, AliExpress. Importa os produtos. Onde que você vai vender, principalmente, vai ser pro Facebook Ads. Vamos colocar aqui. Show now. Next. São só informações, tá, gente? Que ele tá nos dando pra como que funciona a Nimble em si, tá? Vou dar já um som. Perfeito. Vamos ok. Show! Já estou aqui na Nimble. A Nimble, gente, ela aparece muito com o próprio Deezers que a gente utilizava, né, e tudo mais. Quando a gente utiliza a integração junto com a Shopify e o AliExpress. Então, a Nimble, ela aparece demais com o Deezers. É muito semelhante mesmo. Então você tem aqui o início, que é onde é o painel geral que você consegue acompanhar. Você tem aqui os pedidos. Cada pedido que você tiver vai aparecer aqui, tá, gente? Aqui. Então aqui você vai selecionar pra enviar o pedido certinho. Lista de rastreamentos. Produtos. Aqui que você consegue ver os seus produtos em si que você tem na loja. E também você pode pegar e enviar esses produtos pra sua loja em si através daqui, tá? Então, tudo aqui, ó. Produtos não migrados. Tem tudo aqui nos detalhes pra que você vá monitorando. Próxima coisa que a gente tem que fazer aqui, ó. Coloque sua conta na lista de permissões com a Nimble para habilitar atendimento automático de pedidos. Você pode clicar aqui, ó. Conectar. Clicou aqui em conectar. Conectar conta. Vai começar a carregar. É aqui, ó. Conectar conta. Dá um OK. Aí vai pedir pra você fazer login no seu Aliexpress. Você clica em fazer pra fazer o login. Você bota a senha e o seu e-mail. Tu, 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 tu. Já vai pedir ali. Você vai autorizar. Autorizado. Pronto. Já foi. Aqui já vai tudo certinho. Tá, tá. Aqui, ó. Usar número de telefone personalizado. O número de telefone que será usado no endereço do cliente. Deixe em branco para usar o número do cliente. Então, aqui, se você quiser utilizar o número do cliente, você pode deixar em branco. Se você quiser usar o seu, você pode colocar aqui, tá. Aqui fica mais a seu critério. Mas, geralmente, eu coloco o meu contato, tá, gente. Porque, por exemplo, digamos que deu alguma intercorrência no meio da entrega, vai vir pra minha notificação e não pro meu cliente. Então, também é uma coisa que você pode colocar. Certo? Aqui você também tem que colocar o seu CPF. CPF ali, ó. O número de CFS a ser usado ao selecionar uma opção de pagamento no Aliexpress. Deixe em branco para usar o número de CFS do cliente. Gente, uma coisa aqui é que você não pode fazer compras utilizando o CPF do cliente. É muito... Digamos que pode dar muito problema a isso, tá. Você fazer uma compra utilizando uma plataforma terceira utilizando o CPF de outra pessoa. Então, eu recomendo que você coloque aqui o seu CPF. Mas, como você vai pagar via Pix, isso não quer dizer, tá. Não tem nenhum problema. Geralmente, hoje, eu recomendo que você pague já as suas faturas lá no Aliexpress via Pix. Gerou pedido, paga ele via Pix, tá. Aqui, nota tudo certinho. Recursos. Pronto. Aqui, agora, já está instaladinha. Aqui, vou dar só um salvar configurações. Configurações salvas. Eu posso vir aqui para início e automaticamente já está tudo certinho. Automações. Vamos só dar... Eu vou dar só uma navegada aqui, tá, gente. Ó, moeda da loja. Aqui você pode... Aqui fica tudo padrão. O LR de sacamento não precisa. Ver a notificação por e-mail. Quando o assinamento é encontrado. Faturamento de uso. Aqui, ó. Até ser usado, tá, tá. Beleza. Automações. Aqui aparecem os planos, ó, gente. Deixa eu botar aqui. Faturamento e uso. Ó, o plano. Gratuito, tá, gente? Gratuito. Então, é uma opção aí muito boa para quem está começando. Aqui as suas informações. E pronto. Automaticamente agora você tem já uma plataforma gratuita para que você possa utilizar aí para poder subir os seus produtos, tá. Então, aqui já é uma forma que você pode fazer para trazer produtos para a sua loja de forma gratuita, tá, gente? Então, sem precisar agora estar pagando nenhuma outra plataforma. Para quem está começando é uma ótima opção. Agora, como é que eu faço para subir produto, Rafael? Você vai vir aqui, ó. Produtos. Adicionar o produto. Aí, agora, depois de adicionar o produto vai pedir aqui, ó. Importar o URL do Aliexpress. Aqui você vai colocar o URL do Aliexpress e daqui em diante é muito semelhante a como a gente já faz hoje com outras plataformas. Tanto o Deezer quanto também como que a gente faz com a Dropi. Então, é o mesmo passo a passo que eu já mostro no tutorial só que agora com uma outra plataforma em si. Para enviar depois também é o mesmo passo a passo que tem. Tem até um vídeo aqui no canal chamado Vendi Agora. Então, esse vídeo aqui eu mostro como que você faz tudo. É a mesma coisa que você vai fazer com a Nimble. Você vai gerar o pedido aqui, vai para o Aliexpress, vai no Aliexpress, paga via Pix o pedido e pronto, está enviado para o seu cliente. Assim que for enviado o pedido já vai atualizar a nossa loja com o código de rastreio tudo certinho de forma automatizada. Então, essa é uma ótima opção para você que estava me pedindo ali uma outra alternativa e tudo mais. A Nuvem Shop lançou sua alternativa e eu não podia deixar de te mandar ela aqui para que você possa utilizar. Se você não utiliza a Nuvem Shop e quer testar ela eu vou deixar aqui embaixo o link do tutorial e também o link é onde o nosso canal te dá 25% de desconto na sua primeira mensalidade com a Nuvem Shop então vai ser ali cerca de R$36 sua primeira mensalidade da sua loja com preço muito baixo e também 90 dias de isenção de taxas por transação. Então, você não vai pagar nada basicamente para fazer cada transação da sua loja também por 90 dias. Então, olha é uma ótima oportunidade que nós aqui do canal conseguimos para você. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo se você curtiu deixa o like se inscreve no canal se inscreve e compartilha com aquele amigo que também estava precisando dessa dica aqui para começar com menos custo o possível aí a sua operação. Beleza? Tamo junto até o próximo vídeo valeu! Tchau!